Olá pessoal, essa aqui é uma comidinha que eu fiz, aqui arroz, feijão, arroz e a gente vai fazendo essas coisas assim para ficar muito especial. E aí eu fiz aí um franguinho frito, que é medalhão né, medalhão, uma batata narfai, essa batata eu coloquei sazon, coloquei orégano aqui. É um prato assim, montado com batata, canoida, mas tem requeijão, tem presunto, catupiry. Assim vai pessoal, nosso almoço vai montado para a gente e beijo para vocês e fiquem com Deus.